Fala galerinha, boa demais? Galera, hoje eu estou com uma plantinha super top aqui, ela está na cetum vulgari, é conhecida também popularmente como catinga de mulata, é uma planta asiática, muito utilizada lá na farmacologia, tanto na Europa, ela é originária, ela é da região asiática, mas tem ela na Europa também, a América do Norte tem ela, é mais voltada para a hemisféria do Norte ali, ela foi muito utilizada no período colonial, onde os homens tinham muito problema com verme, e eles não tinham farmácia naquela época, então eu tomava chá dessa planta, porque ela tem uma toxina que mata os nematóides, que é aquela lombriga que você pega, às vezes ingerindo uma fruta mal lavada, uma verdura mal lavada, é muito comum nós termos esses vermes, e até também os animaizinhos, o cachorro é muito comum ter verme, o gato também é bastante comum ter os nematóides, se você fizer um chá disso aqui e colocar lá dentro da comidinha dele, vai resolver o problema com toda certeza, e tem outras utilidades também, que pode ser utilizada nessa planta, que eu vou falar com você no decorrer do vídeo, vou estar plantando ela aqui, vou mostrar para vocês a receitinha de terra que eu vou utilizar, e eu quero que vocês me acompanhem, tá bom? Confere o vídeo aí! É isso aí galera! Essa aqui é a nossa plantinha da vez, ela também, eu não comentei, ela é utilizada também como inseticida, né? Antigamente eles pegavam o chá dela, passava na cabeça das crianças para tirar piolho, tirar parasitos ali, para infecções externas também, fazia plastro dela, para estar curando, e é uma plantinha bem interessante. E eu comprei essa plantinha lá na Floricultura Mil Flores, sempre quando eu encomendo eles, eles trazem plantinhas diferentes para mim, plantas que eu gosto, plantas que eu estou querendo, plantas que eu vi, achei interessante, então eu estou sempre dando uma força para eles lá, porque eles sempre estão me ajudando, né? Então a mão lava a outra. Deus abençoe vocês aí, Vavá, né? E seus colegas aí. Galera, essa plantinha aqui, eu vou plantá-la aqui num vaso, eu vou utilizar esse vaso aqui, ó. Eu coloquei furos de lado, geralmente eu compro dele, ele vem sem furação, eu coloco furos laterais, porque aqui o que acontece? Ele forma uma região, uma mini região úmida aqui, que vai manter o restante do vaso úmido depois do resto do dia, depois que eu faço irrigação. Não vai ficar encharcado, que não fica, eu posso até mostrar no canteiro para vocês, que com os canteiros são iguais, chega até a dar terra seca aqui por cima, se ficar descoberto de matéria seca. Então eu irrigo uma vez por dia, você pode utilizar, sim, vasos com furações maiores, caso você tenha disponibilidade de irrigar mais vezes. Como irrigação irriga só na parte da manhã, eu vou utilizar esse vaso aqui, ó. Ele tem um palmo de boca e mais ou menos um palmo de altura. Essa plantinha, ela chega a aproximadamente um metro de altura, dá um pequeno arbustro, ok? Dá uma florzinha muito bonitinha e eu acho que as duas aqui vai dar super bem aqui dentro do vaso aqui, uma vai segurar o tamanho da outra para não crescer muito também, tá bom? Vou mostrar para vocês a mistura da terra que eu vou utilizar. Pessoal, essa aqui é a terra que eu vou utilizar. Peguei essa terra ontem, ontem, aqui no lote perto de casa aqui, aqui para frente, debaixo de um capim daqui, esse capim colonião, peguei lá superficialmente. O pessoal sempre está botando fogo no capim, então acaba dando essa matéria escura lá por cima da terra e já vem com um pouco de nutriente. Vou colocar aqui também esterco de galinha. Você pode utilizar metade terra vermelha, uma terra que você achar perto da sua casa, com a metade esterco de boi. Caso você não tenha esterco de boi, curtido, viu galera? Se você não curtir direito, vai queimar sua planta. Eu ensino aí no canal como curtir. Você pode utilizar esterco de galinha aqui, olha. Só que você vai utilizar uma parte de esterco de galinha para quatro de terra, ok? Se não, vai queimar sua planta, que é um esterco muito forte também. Mesmo ele estando bem curtido, ele vai queimar sua planta se for proporções maiores. Esse esterco, eu ensino também a fazer curtição no canal e falo sobre ele. Ele é rico em ácido úrico, então quando ele é decomposto, ele é transformado em nitrito, depois nitrato. Nitrato é como se fosse um esteroide para a planta. Então o esterco de galinha, ele é melhor do que o esterco de boi. Só tem que tomar cuidado nas proporções, porque ele é muito forte, ok? Vou colocar aqui também um calcário. Como essa planta é de região mediterrânea, também asiática, o solo lá não é tão ácido como o nosso. Então eu vou colocar esse calcário aqui, uma mãozinha só de calcário que eu coloquei aqui, um tantinho assim só, só isso, que aqui ele vai neutralizar o pH do solo, deixando o solo com o pH mais neutro e não queima a raiz da planta. Isso ajuda demais também no caso da cebolinha. Se caso você for usar na cebola, usa o calcário aí que vai fazer só a cebolinha engrossar, ok? Vou misturar esse material aqui e vou começar o plantinho e vou mostrar para vocês a forma correta de colocar a muda lá no vaso, ok? Pessoal, no que você for colocar a plantinha aqui dentro do vaso, setifique-se que a altura da terra aqui não ultrapassa a altura da borda do vaso. Para no que você irrigar, não cair água para fora do vaso aqui e não jogar sujeira para fora, porque a terra do vaso vai ter que ficar no mesmo alinhamento da terra do torrão. Você não pode chegar à terra aqui não, porque essa área da planta não tem resistência para a bactéria do solo, né? Então nós não devemos colocar a planta mergulhada dentro do substrato. O pessoal faz muito isso com a orquídea, por isso que a orquídea morre, viu? Eu tinha vontade de fazer uns quadros sobre a orquídea, não vejo o pessoal direto matando a orquídea aí. E eu reaproveito o saquinho, por isso que eu tiro ele inteiro assim, ó. Eu só coloco o dedo aqui no fundo, aperto ele aqui, ó. Aí depois eu posso reaproveitar. Eu planto cebolinha nele e faço um mudinho de cebola com ele, para reaproveitar, reciclar o plástico, né? Para não ir para a natureza desnecessariamente. Pessoal, aqui ó, vou colocá-lo aqui. Vou acrescentar de terra aqui até chegar no nível da terra da muda. Ah, no final desse vídeo, eu vou mostrar para vocês como que o meu hortelã está. Eu mostrei há poucos dias a poda do hortelã. Vou mostrar como que ele está. Vocês vão assustar o tamanho dele. Está gigante, gigante, gigante. E está com a folha muito maior. Vou mostrar para vocês como que cresce com a adubação. Como que o hortelã fica bonito depois que você aduba ele. Como fica bom. Aqui, ó. Vou apertar aqui levemente, não apertar muito. Só para tirar um pouco do fofo da terra aqui, ó. Voltei de novo aqui o nível do torrão das mudinhas aqui, ó. Que agora eu vou fazer uma cobertura seca aqui, para proteger esse solo. Pessoal, essa cobertura seca que nós colocamos aqui, ó. Ela ajuda a proteger as bactérias do solo, que são as bactérias nitrificantes, que dão nitrogênio para a raiz da planta. Protege também as minhocas, protege os crustáceos que ficam aqui, deixando o solo perfurado, o solo aerizado. Essa cobertura seca aqui dá uma saúde imensa para o solo e para a planta. Muito, muito bom. Eu uso em todos os vasos. E a planta agradece demais. Fica muito bom para o vaso. Você não precisa aguardar tanto e a planta mantém a umidade aí, uma umidade legal. Sem deixar a planta encharcada e com a qualidade de solo muito melhor. O solo fica sempre fofinho, sempre macio e levemente, levemente úmido. Muito bom. Pessoal, eu estou aqui com a finalização do plantio. Eu vou ter que fazer a irrigação aqui bem insistente no princípio, né. Vou mostrar para vocês o hortelã aqui, tá bom? Ali você tem que irrigar bastante, irrigar bastante ali para manter o solo bastante úmido no início. para ele ilamear em volta as raízes ali, protegendo as raízes da planta, para não deixar o excesso de ar do solo queimar as raízes. No princípio da mão, tem que fazer essa irrigação. As outras irrigação, irrigação mais late. Vou mostrar para vocês aqui agora o tamanho do hortelã, gente. Lindo demais. Maravilhoso. Vou mostrar para vocês o tamanho da folha dele. Como ele desenvolve após a poda. Tem que sempre estar podando, o hortelã fica muito bonito, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui. Pessoal, olha o tamanho. Olha o tamanho que ele está aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Mais de um palmo já, daquele dia para cá. E olha como que ele ficou bonito. Agora eu vou comparar para vocês. Isso aqui é uma folha que eu tirei ele agora, de uma área que eu não pudei, ó. Vou comparar o tamanho de folha. Vou chegar a uma folha lá na base, uma do lado da outra, olha. Olha que diferença depois de estercado. Olha o tamanho que a planta fica aqui, ó. Olha só. Gigante, né? Olha o tamanho. Lindo demais. A cor, bonito demais. Igual eu falo com vocês. Às vezes eu podo. Não dá para mostrar na hora como vai ser o resultado. Daí uns dias. Eu falo com vocês. No vídeo posterior aí eu vou mostrar para vocês o resultado. Né? Então está aí o resultado do hortelã. Já curtiu, galera? Dá um like aí. Compartilha. Faz algum comentário aí. Inscreve no canal caso você não for inscrito. Faz um pedido de vídeo aí. Ok? Lindo demais, né? Merece, merece uma curtida mesmo. Muito legal. Galerinha, é isso aí. Espero ter gostado. Desculpa se eu deixei desejando alguma coisa. Espero que suas plantas fiquem muito, muito mais bonitas que a minha. Deus bençoe suas plantas, sua casa aí. Que você seja muito feliz, muito em paz com elas, tá bom? Galerinha, brigadão. Desculpa qualquer coisa. E até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho